E vai começar Construtiva Beats, a batida do céu Um grande abraço pra você que está sintonizado em todo o Brasil, é mais um Construtiva Beats que começa o melhor da música eletrônica cristã Eu sou Alexandre Gamas de Oliveira, é um prazer estar com você, agora há 4 horas Estamos ao vivo em sistema digital via streaming, áudio high definition, pra dezenas de emissoras nos 4 cantos do país que ajudam a levar o Construtiva Beats mais longe Hoje é sabadão, dia 18 de agosto, como é que você está? Tudo bem? Espero encontrar você, desfrutando de bastante saúde e com muita alegria E com muita alegria está o DJ Alpha nesse sábado, chegou feliz aqui no estúdio da rádio, como é que vai DJ Alpha? Tudo bem? Tudo bem Alexandre, graças a Deus, então a gente tem que estar na paz do Senhor, na alegria do Senhor, vamos dizer que é a alegria do Senhor Nós estamos aqui pra levar o melhor pro pessoal que está em casa curtindo mais um programa do Construtiva Beats ao vivo É isso mesmo DJ Alpha, e claro, a gente já agradece a todos os ouvintes aqui da região de Curitiba, que participaram do sorteio no sábado passado Tivemos aqui muitas participações, né DJ Alpha? Tivemos sim Alexandre, graças a Deus o pessoal participou mesmo, mandando mensagem no Facebook, no WhatsApp Deus abençoe a todos, graças a Deus, né? A alegria também do pessoal que foi sorteado também com um par de ingressos, né Alexandre? Com certeza DJ Alpha, no Construtiva Beats a gente procura sempre levar a alegria, né? Por meio da música, por meio da mensagem, pra que seu sábado seja muito melhor Estamos ao vivo agradecendo as emissoras que estão com a gente, você pode participar, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 419-9635-8405, pode participar no Facebook também da Rádio Construtiva 4 e 2 Pra você que está curtindo a noite, boa noite pra você, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo sábado, um ótimo fim de semana Fica por aqui, a batida do céu está rolando, é o Construtiva Beats Qual é a primeira DJ Alpha dessa tarde? A primeira aí, Alexandre vem chegando com DJ Edson Souza, espero Construtiva Beats Beats Construtiva Beats Ainda bem que eu tenho você aqui Para chorar e para me divertir Nessa guerra Da vida Cada batalha que trazei Você estava lá e cada dia que sonhei Você me fez sonhar E esperar Construtiva Beats Com você A minha cura é te conhecer E o meu milagre é fazer você Conhecido Música 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 Rádio Construtiva Se nesses papéis quero ir embora O mundo vai saber toda a minha história A vida vai prontar me trazendo vitória Cada batalha que trazei Você estava lá e cada dia que sonhei Você me fez sonhar e espero com você A minha cura é te conhecer E o meu milagre é fazer você conhecido Conhecido A minha cura é te conhecer E o meu milagre é fazer você conhecido Rádio Construtiva DJ Alpha E o meu milagre é te conhecer Pegasus Se inscreva. 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 Mãe chupra, jete o banché caro sem 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 Mãe chupra, jete o banché Mãe chupra, jete o banché caro sem 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 Sim, é um dia leve, o tempo diz que sim A ideia é simples, posso te envolver Deixa a luz entrar pela janela assim Hoje tudo vai ficar bem Pronto pra te ver dançar Pronto pra te ver sorrir Pronto pra iluminar Pronto pra te ver dançar Pronto pra te ver sorrir Pronto pra iluminar Deixe seus pés dançarem na luz Deixe seus pés dançarem na luz Deixe seus pés dançarem na luz Conhecer, se envolver Nessa luz que brilha em nós Construtiva B BBG Alpha Música 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 Mas, cada passo corre ao encontro dessa paz A vida sempre espera um pouco mais Deixa a luz entrar pela janela assim Hoje tudo vai ficar bem Tô pronto pra te ver dançar Pronto pra te ver sorrir Pronto pra iluminar Tô pronto pra te ver dançar Pronto pra te ver sorrir Pronto pra iluminar Deixe seus pés dançarem na luz Deixe seus pés dançarem na luz Deixe seus pés dançarem na luz Conhecer, se envolver Nessa luz que brilha em nós Rosto diva Rádio Construtiva Uma rádio de conteúdo humano Gerando para todo o Brasil Construtiva Beats O melhor da música eletrônica cristã E as nossas rádios parceiras Co-irmãs retransmissoras Estão com a gente também Muito obrigado pela audiência de você Que está aí do outro lado No seu smartphone, no tablet, no rádio Na sua casa, no carro Quem sabe no trabalho também No seu televisor smart Curtindo o Construtiva Beats Feito com todo carinho para você Para levarmos aquela mensagem Que anima o coração Aquela música dançante Para o seu entretenimento O entretenimento que vale a pena Nesse primeiro bloco Aqui no Construtiva Beats Você curtiu Gui Brasil e Caio Lima Dançar na Luz DJ Almeida Bendito que vem em nome do Senhor Antes Cari Job Forever Divalcir Silva Marche pra Jesus Antes teve Júnior Mendes com Joel Seven The Kings is Coming O Rei está vindo E também A primeira do bloco Você curtiu Você conferiu DJ Edson Souza Espero Agradecemos a Princesa FM de Goiânia Com a gente Star FM Brasil Zona Sul de São Paulo 104,5 A Rádio Eclética De Lima Duarte Em Minas Gerais Web Rádio JC Music De Maringá No Paraná Está ao vivo com a gente Atalá FM 87,9 De Atalá e Alagoas Rádio Mega De Timo No Maranhão Ao vivo conosco também São Miguel FM 87,9 De São Miguel de Itaipu Na Paraíba Retransmite Às 21 horas Alô pessoal Da Paraíba Grande abraço pra vocês Especialmente ao pessoal De São Miguel de Itaipu E daqui a pouquinho A gente registra As demais emissoras Que estão com a gente Nesse sabadão Aqui no Construtiva Beats Vamos agradecer também Do DJ Alpha Quem está participando Quem está mandando abraço Mandando mensagem Para o 419-9635-8405 Alô Jean Javarini De Linhares No Espírito Santo Deus abençoe Um abraço pra você Maria José de Carnaíba Em Pernambuco Alô Maria José Muito obrigado pela audiência Aqui de Campo Largo Temos a Sueli Está registrando na audiência Também o Sérgio A Daniele A Silvanei Ronaldo Vivian Mariana O Daniel A Catrina O Ezequiel A Luciana O Valdinei A Nair O Francisco Todos ligados aqui na cidade De Campo Largo Também o Wallace Silva Bezerra De Campo Grande No Rio de Janeiro Grande abraço pra você Wallace E também Alexandre Com a gente Assim Sempre na escuta Graças a Deus Aí A Gabriele Aparecida Que é do bairro Aparecida Aqui O seu pai Denis O Ricardo Portela Também Que sempre está na escuta O Mário O Lichakoski Que também É um grande amigão E sempre está na escuta Também quero mandar Um grande abraço Pro nosso novo parco Da paróquia Nossa Senhora Piedade Que seja bem-vindo Aí Padre Valdirley Augusto Chiquito Deus abençoe Também a caminhada O pastoreio Na paróquia E está acompanhando O programa Também Também quero Já aproveitar E pros coroinhas Da piedade Também Que sempre estão Na escuta Do programa Também Um grande abraço A todos E que Deus abençoe Alexandre Aumenta o volume Estamos ao vivo E o DJ Alpha Já está trazendo O nosso segundo set Prize on Prize Qual é a música DJ Alpha? A música é Dale Glória Construtiva Beats 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Te amo hoje Te amo, Jesus Como explicar amor assim Te amo hoje Te amo, Jesus Como explicar amor assim Construtiva Perdão Te amo hoje Te amo, Jesus Como explicar amor assim Como explicar amor assim Rádio Rádio Construtiva Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu também Eu também Encontrei em Jesus a vida Encontrei em Jesus tudo o que procurei Encontrei em Jesus o amor Te amo hoje Te amo Jesus Como explicar amor assim? Te amo hoje Te amo Jesus Como explicar amor assim? Te amo hoje Te amo Jesus Como explicar amor assim? Ele a palavra tornando o Criador Ele o profeta entregando o reino Jesus A partida do céu É a fiesta de Deus 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 Construtiva Beats É a fiesta de Deus 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 É o nosso Deus que está sentado no trono e no cordero. É a fiesta de Deus, é a fiesta de Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. É a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. É o nosso Deus, é a fiesta de Deus. me levantou eu vou junto contigo a lugares altos vou voar mais alto eu não vou flecha rumo ao alvo me salvou vencedor ele é o meu herói nada vai me afastar nada vai me afastar do amor de Deus do amor do meu herói nada será capaz de apagar essa chama que em mim é o amor do meu herói E aí E aí Eu amei Sem saber Caminhei Em meio à escuridão Sem tua luz Você me estendeu a mão Me levantou Eu vou junto contigo A lugares altos Vou voar mais alto Eu não vou desistir Só fecha rumo ao alvo Me salvou Vencedor Ele é o meu herói Nada vai me afastar Nada vai me afastar Do amor de Deus Do amor do meu herói Nada será capaz De afogar Essa chama Que há de mim Estamos ao vivo Para todo o Brasil Com o Construtiva Beats E nesse bloco Nós curtimos Neve Teu nome tem poder A gente curtiu também O Johnny El Missioneiro La Fiesta de Dios Tem uma batida bem legal Essa música né Teve também a banda Azul E Nívia Soares Perfeito Amor Frank Queiroz Deus está aqui E Bryson Price Dá-lhe-Glória Continue participando Manda sua mensagem Para o 419-9635-8405 Para você que ouve Pela Rádio Construtiva Para você que ouve também Pelas dezenas de emissoras Que estão com a gente Você que está ouvindo Pela Rádio Botuí São Borja Rio Grande do Sul Rádio Altaneira Monte Seu Minas Gerais Rádio Paz e Graça Em Portel No Pará Rádio Progresso 87,9 Igarapé do Meio Maranhão Rádio Paulista 87,9 De Macatuba São Paulo Estúdio Góspel De Ribeirão Branco São Paulo Super Mega Web Rádio De Tabatininga Amazonas Web Rádio CMA De São Pedro da Aldeia Também temos a Rádio Celebrae de São Paulo Da Paróquia São Joaquim Da Diocese De São Miguel Paulista Alô Padre Alex Muito obrigado Pela parceria Grande abraço E já o segundo O último set né Já o último set Chegando por aqui Com a Adriana É isso? Sei Vem chegando com a Adriana Teu amor é maior Com o Eletro Cristo Remix Teu amor é o maior Que já vi Teu amor é o que eu quero Senhor Necessito te amar Para sempre te amar Teu amor é o que eu quero Pra mim Doe é o que eu quero Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A partida do céu Tchau, tchau. 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 Seu amor Seu amor não falha Teu amor Não falha Seu amor Seu amor Seu amor não muda Seu amor não muda Seu amor não muda Seu amor se enfurecer Seu amor não muda 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 Eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha, teu amor não falha, teu amor não falha, teu amor não falha, teu amor não falha. B-B-B-G Alpha B-B-B-G Alpha B-B-B-G Alpha B-B-B-B-G Alpha B-B-B-B-G Alpha É muito bom estar com vocês todos os sábados nesse horário, aqui na sua rádio, na rádio da sua cidade, que ajuda a levar mais longe a batida do céu. Esse é o Construtiva Beats, aqui nós levamos para você o melhor da música eletrônica cristã, internacional e nacional. Nesse nosso último bloco, o DJ Alpha trouxe para a gente Kevin Carla, DJ Carlissimo, This Is The Night. É bacana essa música. Antes, curtimos também a Nívia Soares, Teu Amor Não Falha, DJ PV, Som da Liberdade. Curtimos também a Luciana Gifford, Íntima Adoração, e a primeira do último set foi a Adriana, Teu Amor É Maior. Agradeço também a Rádio Manchete, de Sobradinho e Espírito Santo, que está com a gente, o Web Rádio Mega W, de Ponta Grossa, no Paraná, a Rádio Acobaça e Acobaça, na Bahia, a Topster Mix, de Évora, Portugal, a Rádio Unidos, pelo Isaac, na Barra de São Francisco e Espírito Santo, também conosco, a Web Rádio Seminário, em Chapecó, Santa Catarina, a Rádio Sou Louvores, de Guarulhos, São Paulo, 94,5, a Grotura FM, de Goiânia, a Líder Pompense, de Pompeia, São Paulo, e a Rádio Cidade, 98,1, de Apuí, Amazonas. Se a sua rádio retransmite o programa, e você ainda não nos comunicou, então nos avise, manda um comunicado aqui pra gente, pra nós sabermos que a sua rádio está também ajudando a levar o Construtiva Beats, muito mais longe. Então hoje, né, DJ Alpha, só relembrando, pra você que está ouvindo, aqui na cidade de Campo Largo, você de Curitiba, região metropolitana, ter o show do Tiago Brado, pra quem ainda não comprou o ingresso, né, pode adquirir lá no local, e com certeza vai, vai curtir, vai ter uma noite muito bacana, uma noite de muita alegria, né, participando lá do show do Tiago Brado, né, DJ Alpha. É isso aí, Alexandre, além de curtir, né, é uma noite muito especial, né, Alexandre, com vários ritmos, né, banda Hari, Ministério, Missão e Canção, e o show, né, principal, que é do Tiago Brado, né, e depois também, né, a adoração, né. Se você que está em casa ainda não se decidiu, vai lá, vai participar, porque além de você, né, estar mais perto das coisas de Deus, que é a música, né, cristã, você vai estar presente junto com Jesus, porque ele vai estar ali presente, na adoração, o Padre Aguinaldo vai estar conduzindo a adoração. Então vamos lá, vamos curtir, que vai ser muito especial, uma noite muito especial. Então só me resta agradecer a todos vocês, as emissoras de todo o Brasil que estão com a gente, muito obrigado pela parceria de sempre, e a você ouvinte, né, que tem participado bastante, o pessoal do YouTube também participa, e a vocês das diversas emissoras do Brasil, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Didi Alpha, pela participação, próximo sábado estaremos aqui ao vivo novamente, com mais um Construtiva Beats. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade de poder estar aqui, levar o melhor da música eletrônica cristã, para o pessoal que está em casa, curtir e adorar também o Senhor, né, através das letras da música mesmo, né. E com certeza, Alexandre, estaremos juntos aí no próximo sábado, ao vivo, levando o melhor da música. Um abraço a todos, que Deus abençoe, e sempre lembramos, né, que Deus é a nossa força, e Ele que nos encaminha, né, é a nossa esperança. Então, vamos crer que Jesus é o único que pode nos levar perto dEle a cada dia a mais. Paz e bem. Que todos vocês tenham um grandioso final de semana, e que a semana que vai começar neste domingão, que ela seja do jeito que você precisa, né, que Deus esteja à sua frente, abrindo os caminhos para aquilo que você realmente está precisando, né. E como eu sempre falo, como eu sempre digo, que você tenha muita fé, que você tenha muita esperança, esteja sempre em oração, porque aí sim as coisas vão dar certo. E nunca desista. Se caiu, levanta, porque é dessa forma que nós vamos conseguir vencer, seja qual for a situação, né. É sempre com essas três atitudes. Estando em oração, tendo muita fé, tendo esperança, né, que é também a mesma coisa que não desistir, e a fé. Com esses elementos a gente chega lá. Meu abraço, muito obrigado, espero contar com você no próximo sábado, com a sua audiência novamente. E se você gosta do Construtivo Beats, divulga, leva ele mais longe. Divulga para os amigos, para os familiares, porque aqui a gente leva o entretenimento, o melhor da música eletrônica cristã, a gente leva aquilo que faz bem pra você. E pra fechar o Construtivo Beats desse sabadão, Tiago Obrado, Minha Essência, uma versão remix do DJ Bleb It. Até o próximo sábado, nesse mesmo horário, aqui nessa emissora. Hoje estou aqui, não porque mereço você, pois você sabe por onde eu andei. me assispeio no meu perfume. Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo o que vem, recebe o meu nada, e faz a morada, e faz a morada, a vida em mim, e pega em teu pano, e acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é salar. meu cheiro, meu cheiro, é tudo o que tenho, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.